Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, há informação no momento em que ela acontece. Acesse agora, www.radiochapecó.com.br Chapecó Notícias 8 horas, 1 minuto é o Chapecó Notícias, nesta manhã diz, eu ia falar segunda-feira, hoje é quinta, né, outro feriado, feriado deixa a gente meio perdido aí, né, quebra a semana, é quinta com cara de segunda, o bom que essa cara de segunda é que já na sequência tem a sexta-feira, né, então feriado é assim. Natal antecipado, Lojas Magrão, só na Magrão você encontra as melhores ofertas, melhores formas de pagamento, não paga nada de juro, toda loja em seis vezes no crediário pelo preço à vista de etiqueta e começando a pagar só lá no mês de janeiro de 2017, se preferir no cartão ou cheque você negocia na loja em até dez vezes sem juros, sandália e chinelos, rasteirinha R$19,90, tem ainda a camiseta masculina adulto só R$19,90, mega oferta da semana tem a calça jeans adulto por R$59,90, não pague juros, tudo em seis vezes no crediário pelo preço à vista, primeiro pagamento só no ano que vem, Lojas Magrão, atendimento nesse sábado à tarde também. Agora oito horas e dois minutos, 17 já subiu a temperatura, né, o sol vai aparecendo e aí a temperatura é que estava em nove, nove graus e meio hoje cedo, né, estava oscilando aí entre nove, dez, onze, agora acho que o sol bateu aí no nosso termômetro, né, a temperatura está, portanto, registrada aqui 17, né, então vamos lá, vamos adiante, seguindo nas ondas do rádio. Valmoro Escolari Júnior, Valmoro Escolari, vereador reeleito aqui em Chapecó, é o nosso entrevistado agora, fez a décima primeira votação e com o seu número 55123 fez 2.555 votos no dia 2 de outubro. Valmoro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia amigos da Rádio Chapecó, sempre uma alegria muito grande poder conversar com o 20, conversar com você, bater papo, falar sobre política, prestar contas do mandato, daquilo que fizemos até agora, daquilo que pretendemos fazer para os próximos quatro anos, além do que, como você mesmo disse, uma quinta com cara de segunda, mas uma segunda ou uma quinta bastante alegre. E verde, né? E verde. A Chapecoense nos dá essas alegrias, nos deixa cada vez mais orgulhosos de sermos torcedores, né, da Chapecoense e isso nos orgulha ver os nossos amigos e muitos conhecidos. Ontem, né, a gente que não teve, não tivemos a oportunidade de ir até Buenos Aires, mas vendo os amigos pela televisão ontem nos deixa felizes, né? E o interessante é isso, que a Chapecoense vai pra longe, né? E arrasta a gente junto. A gente via ontem, acompanhava alguns amigos aí pelos grupos do WhatsApp, enfim, né, o Fabrício lá tradicional, o nosso Fabrício Gaita e muitos amigos aí divertindo o pessoal. Acho que, pelo que se viu também, uma recepção muito calorosa, muito amiga por parte dos argentinos, né? Bastante brasileiros, bastante chapecoenses por lá, nenhuma ocorrência registrada, pelo que se vê, né? Os amigos todos felizes, elogiando. Isso deixa a gente feliz e também nos dá esse compromisso de recebermos bem aqueles que vierem a Chapecó, aqueles que acompanharem o São Lourenço no dia 23, pra que façamos a nossa parte também com relação ao bom alvitre de recebermos bem os nossos convidados. E a Chapecoense cada vez mais se mostra, né, a grande divulgadora da cidade. Olha, o segundo ano na Sul-Americana, ano passado foi pras quartas de final, esse ano tá numa semifinal com condições plenas de chegar numa decisão. Isso vai divulgando o município, isso é bom pra cidade, é bom pra região, é bom pra Santa Catarina, né? Olha, Fábio, eu tenho dito que a Chapecoense, isso todo mundo sempre fala, né? A Chapecoense é o maior embaixador, o maior embaixador da cidade. O prefeito Boligon também tem, nas suas passagens, nas suas andanças por aí, tem divulgado e tem dito isso também. E eu acho que o mais importante, além dessa divulgação, eu acho que a forma com que se faz futebol aqui em Chapecó hoje, né, a forma séria, uma forma diferente de fazer futebol que começa a ecoar pelo Brasil, né, começa a servir de exemplo pra outros clubes menores e maiores do que a Chapecoense. Eu acho que isso é um exemplo também de que nós fizemos as coisas certas, na política isso também é uma forma de a gente se inspirar, se inspirar na Chapecoense pra fazer as coisas certas e também uma forma de se sonhar, se sonhar grande sendo pequeno. A Chapecoense começou sonhando grande sendo pequeno. Ainda mais no mundo louco do futebol aí. É, a gente sabe, houve... O jogador aí que ganha 600 mil, é treinador ganhando 500 mil. Exatamente, é, cifras astronômicas e a gente vê a Chapecoense numa outra realidade. Um clube, até certo ponto, transparente, onde a gente procura ouvir, principalmente pela imprensa, até porque não é nosso dever buscar informações com relação ao clube, mas o que a gente acompanha pela imprensa, pelo menos, e a imprensa tem muito acesso às informações, né, o clube extremamente transparente, com os valores dentro de uma realidade, jogadores comprometidos e a gente vê aí, ontem assistia também vendo o Figueirense afastando jogadores, treinando em separado. Aí domingo já vem aqui numa situação terrível, a torcida exigindo uma vitória e tal, pra tentar fugir do relaxamento e tal, e nós já em outras condições, né. Há, quem sabe, um, dois pontos de garantir a nossa permanência na Série A do ano que vem, que vai ser um ano extremamente importante pra todos nós, porque é o centenário de Chapecó, são 100 anos da nossa cidade, a única cidade em Santa Catarina que, no seu centenário, vai ultrapassar a barreira dos 200 mil habitantes, né, isso é um fato histórico e inédito pra Santa Catarina, né, e nós, graças à confiança dos chapecoenses, vamos estar representando na Câmara de Vereadores, uma parcela dos chapecoenses que nos aprovaram, que desejaram que representássemos, mas vamos estar lá representando a todos os chapecoenses nesse ano importante que é o ano de centenário de Chapecó. Pois é, por falar do ano de centenário, a lei orçamentária será votada agora também pelos vereadores, né, e o prefeito Buligon, eu não cheguei a ver o projeto, mas ele já já fez esse encaminhamento, né, e será um dos assuntos mais importantes aí em pauta agora nessa reta final de ano, visando o ano do centenário, o orçamento vai ser menor, né, do que ano passado, pelo menos o prefeito falou isso aqui, né, porque a realidade é outra, aliás, o orçamento desse ano não foi atingido, né, porque o orçamento é uma coisa de arrecadação, já é bem diferente, né, mas ele disse que pretende contemplar todas aquelas sugestões e reivindicações feitas no ouvindo nosso bairro, né, não sei se você chegou a ver o texto ou não, mas agora é um mês de análise para votar, né, para que seja colocado em prática em 2017 o orçamento. Olha, Fábio, são duas situações bem importantes que nós vamos ter esse ano, né, e uma delas é o orçamento para o ano que vem, a peça orçamentária e a reforma administrativa, o prefeito pretende encaminhar a reforma nos próximos meses, creio que lá pelo dia 20, pelo que temos acompanhado, pelo dia 20, já com as alterações para o novo governo, né, com a unificação de secretarias, com a redução de cargos comissionados, com a readequação da estrutura administrativa, isso para já. A peça orçamentária está em fase final de conclusão, até porque o prefeito concluiu, está concluindo as reuniões regionalizadas do ouvindo nosso bairro, então logo tem a peça disponível para que nós possamos fazer a análise lá na Câmara, né, nós vamos fazer um esforço, isso é um comprometimento e um compromisso de todos os vereadores, de que a gente possa tramitar nas comissões de forma rápida e possamos aprovar em plenário nas primeiras, quem sabe já nas primeiras sessões do mês de dezembro, até porque nós temos o convênio das entidades esportivas, que também deve ser aprovado este ano para valer o ano que vem, os convênios todos das entidades, das as associações, dos grupos, da questão de cultura, saúde e assistência social, enfim, um ano, um final de ano bastante movimentado no que se refere a esses projetos da parte orçamentária. Na questão do orçamento geral, nós tivemos esse ano e falo porque tive a oportunidade de estar dos dois lados. Em 2015 estive na Secretaria da Assistência Social, lá nós já tivemos, em 2015, quando nós ajudamos a elaborar o orçamento de 2016, nós já tivemos uma certa dificuldade em função dessa queda de arrecadação e é isso que as pessoas, muita gente não sabe, mas que precisa ter esse entendimento. O orçamento é uma previsão de gasto para o ano seguinte, né? Mas não quer dizer, não quer dizer que nós vamos ter aquele recurso totalmente disponível durante o ano, tanto para mais como para menos. Isso acontece muito, você aprova um orçamento X e a arrecadação, por exemplo, 2015, 2016 foi menor. Então, consequentemente, o orçamento de 2017 será menor, mas pode acontecer de arrecadação aumentar em relação a 2016. Até porque há uma previsão de melhora na economia e isso todos... É porque esse ano aí foi muito complicado, né? 2014, 2015, agora, né? Alguns sinais aí de reação... É, é isso que as pessoas precisam compreender. O ano de 2014, o orçamento, a parte orçamentária de 2014, a arrecadação de 2014 foi uma. Já 2015, baseado em 2014, não se concretizou em nada, porque a arrecadação em 2015 começou a cair. De uma arrecadação muito boa que vinha em 2014, isso sinalizado Brasil afora. E agora mesmo a situação. 2017, se preconiza um ano de redução de tudo, que é orçamento, gasto, enfim, mas pode a arrecadação ter sinais de melhora em função da economia, que sinaliza, e os especialistas é que falam, de que 2017, a partir do segundo semestre, mais precisamente, a economia brasileira começa a reagir e, isso vai, com certeza, os municípios também terão a reação. Por exemplo, este programa, este projeto do governo federal agora, de repatriação dos recursos que vieram do exterior, né? De pessoas físicas e jurídicas que puderam trazer o dinheiro que estava no exterior, esquentá-lo, trazer ele para o Brasil, foram mais de 160 bilhões que vieram do exterior. Aí as pessoas dizem, ah, mas isso não muda nada na minha vida. Claro que muda. Isso é dinheiro que volta a circular no Brasil, isso é dinheiro que vai estar nas instituições financeiras brasileiras. Os estados têm uma parte nisso aí, em cima do valor do imposto de renda. Agora sim, dos 50 bilhões arrecadados em impostos, 32 bilhões. Há uma previsão de 32 bilhões o governo federal usar no seu caixa para cobrir os rombos da administração do PT e 12 bilhões seriam distribuídos para estados e municípios. Só que também, mais de 70% vai para a região nordeste e norte, né? Que já foi solicitado. Na verdade, né, Fábio, vai ser uma disputa muito forte, uma disputa grande por parte desses recursos, né? A mobilização política já começou e conversava ontem com o deputado João Rodrigues. Vai ser uma movimentação muito forte dos parlamentares de Santa Catarina, dos parlamentares do Rio Grande do Sul, pelo que se vê, e pela testemunha do deputado João, de que haverá essa mobilização. Até porque o Rio Grande do Sul depende desse recurso para colocar suas contas em dia. O próprio Paraná atravessa uma crise financeira muito grave e precisa desses recursos. E Santa Catarina, por mais que as coisas estejam em dia, por mais que o governador Colombo tenha conduzido de forma muito exemplar o Estado na parte financeira, mas Santa Catarina não poderá abrir mão da sua fatia, não pode abrir mão do seu quinhão, até porque são investimentos, são investimentos que poderão ser feitos, inclusive, na nossa região. Obras importantes como o Contorno Viário Leste, que muita gente não acredita, mas que nós temos a certeza e a convicção de que o ano que vem, se Deus quiser, será lançada essa obra. É uma, não é uma promessa, mas é uma esperança que nós precisamos continuar a ter e seremos vigilantes e fiscalizadores e vamos continuar cobrando isso. Cada reunião, cada conversa da nossa bancada, por exemplo, do PSD, que nós conversamos, quando conversamos sobre qualquer assunto, esse assunto vem à tona. A última reunião que tivemos com o deputado Merizio, também isso foi uma cobrança da nossa parte, de que nós precisamos do Contorno Viário Leste para Chapecó, para aumentar a nossa economia, para abrirmos um novo canal de escoamento da nossa produção e facilitar o acesso à nossa cidade. Esse Contorno aí são mais de 20 quilômetros, não é? São 22 quilômetros, da 282 até o Distrito Industrial, ou seja, até a saída da 480. Isso, para quem possa vislumbrar isso, nós vamos abrir uma nova rodovia dentro da cidade de Chapecó, serão novos loteamentos, novas áreas de desenvolvimento. Tinha alguns impasses aí no meio do caminho, ou muita coisa. É, Fábio, na verdade, a partir do momento que o governo liberar a obra, ou que o projeto executivo estiver pronto, porque não é simplesmente o desenho, é um projeto complicado, um projeto complexo, isso envolve a questão ambiental, nós temos, por onde passa o traçado, nós temos lá áreas de preservação, nós temos nascentes de água, nós temos locais que necessitam de elevação, outros locais que ou é ponte ou são viadutos, enfim, são passagens de pedestre, são várias e várias circunstâncias que envolvem um projeto dessa natureza. Nós temos o cabeamento, a questão de energia, a questão de água, a viabilidade de energia, viabilidade de água, até porque, como eu disse, essas áreas que hoje são áreas mais de agricultura, são áreas mais afastadas do centro, são áreas de produção, são áreas de agricultura, essas áreas todas vão ser urbanizadas, a partir do momento da abertura dessa rodovia. Serão urbanizadas, lá vão ser empresas que vão se instalar, lá são loteamentos, novos loteamentos, casas, condomínios fechados, enfim, uma infraestrutura toda que precisa e que está envolvida nessa obra. Além, claro, a parte mais difícil que eu considero que é a questão das indenizações ou da doação das áreas por parte dos proprietários para que o Estado tenha regulamentado isso. Então, o primeiro passo é a negociação de quem permitir a passagem, de quem doar aquela parte, de quem quiser indenização. Nós vamos ter problema com aqueles que vão discutir judicialmente, nós vamos ter aquelas facilidades com aqueles que vão acertar administrativamente, enfim. Toda uma estrutura complexa que começa a desenrolar a partir de agora. Os últimos 20 anos que nós ouvimos falar do contorno viário leste foram possibilidades. Todo mundo tinha esta possibilidade. O governo, os deputados, a força política, os vereadores, os prefeitos, todo mundo sempre teve a vontade de fazer. Agora está um pouco mais próximo, um pouco mais real. Ou seja, nós temos esse projeto em andamento, ele está quase pronto, nós temos uma realidade, nós sabemos por onde ele passa, nós sabemos quanto vai custar e sabemos o quanto vai custar as indenizações e sabemos o que queremos. Então, agora está mais perto e agora nós temos que fazer andar para poder se tornar uma realidade. Pois é. Vamos falar um pouquinho da campanha e eu sempre pergunto aqui para os candidatos que já participaram de outras eleições, alguns evidentemente que foram marinheiros de primeira viagem, mas você já participou de outras campanhas e já se elegeu, é vereador reeleito. Que análise você faz da campanha como era e como ficou aí com essa pequena reforma imposta, tempo mais curto de campanha, vereadores fora da propaganda eleitoral praticamente aí no rádio e TV, a não ser naquelas inserções em horários que não são determinados, em horários indefinidos ao longo da programação. Mudou muito para fazer campanha em relação a quatro anos atrás? Olha, eu tenho dito que sim, Fábio, mudou e eu acho que mudou para pior. Isso na relação para o eleitor, para os candidatos, para nós que disputamos a eleição, foi uma forma nova, tivemos que nos reinventar, buscar alternativas de como chegar no cidadão, de como conversar, de que forma fazer, se fiz reuniões, enfim. Eu fiz essa análise já por várias vezes. Muito, se esperava muito das redes sociais. Eu acho que isso não foi atingido, porque se esperava, ah, o cidadão pela rede social, ele vai interagir com o eleitor, ele vai... E não foi isso que a gente viu. O que nós vimos pelas redes sociais foi cada um defendendo as suas bandeiras. Já quem usou as redes sociais, por exemplo, defendendo os seus candidatos, cada qual o seu. Então, não houve decisão, o eleitor não se decidiu via rede social. O que o eleitor, o que deixou muito claro é que nos últimos dias, na última semana, grande parte da população estava indecisa, principalmente no voto para vereador. Muitos por não saberem quem eram os candidatos, muitos por desconhecimento total em função das não inserções pela televisão, da dificuldade de participar ou de não ter programas de rádio, praticamente, de não ter a divulgação necessária sem as placas. Aí muita gente diz, ah, mas a poluição visual. Mas não é poluição visual, seriam só 30 dias em que as pessoas poderiam visualizar. As placas, elas dão visual, dão a visualização porque o cidadão está no carro, ou está caminhando, ele está se deslocando, ele vai ver o seu candidato, vai ver a foto, vai ver o nome, vai ver o número, quer dizer, vai se familiarizando com a eleição. Então nós tivemos só o adesivo do carro, só o perfurado, o adesivo de para-choque, enfim, é muito pouco. Uma vez, lembra bem, nós tínhamos comícios, showmícios e divulgação e brinde, uma série de coisas. E vai se tirando, vai se tirando tudo, vai se tirando tudo. Vai ficando difícil de conversar com todos os eleitores. Há uma cobrança por parte do eleitor de querer conversar com o seu candidato, isso nós percebemos muito, e as pessoas dizem, não, mas eu quero falar com o candidato. Mas não é impossível. Nós não vivemos mais numa cidade pequena, a cidade é grande, e vai ser assim cada vez mais. Nós vamos ter que conhecer o nosso candidato pelo que ele faz. Quem tenta se reeleger é muito mais uma avaliação daquilo que fez do que o que pode fazer. E o sentimento de mudança, o sentimento de apostar em novos nomes, enfim, isso não foi o grande sentimento, mas houveram novidades, nomes novos, pessoas de primeira eleição, que a população entendeu e apostou. E nós também que fomos reconduzidos, quer dizer, uma parcela da sociedade também confiou no nosso trabalho, acompanhou e avaliou muito bem, nos reconduzindo para mais quatro anos. Mas essa análise toda... Agora, o Brasil é interessante, porque eles pegaram propaganda essa eleitoral, a obrigatória, no rádio, entre sete e sete e dez da manhã. Dez minutos para todo mundo. Aí meio-dia, meio-dia e dez. Dez minutos para todo mundo. Não importa se o município tem um, dois, três ou vinte candidatos. Mas no segundo turno, onde são só dois candidatos, aí tempo igual, dez minutos para cada um. É. Propaganda de vinte minutos. Vinte minutos. Não, então, é por isso que eu digo, né? Tem algumas coisas que... Então, que dez e cinco minutos para cada um. Pois é, mas aí você vejou em Blumenau, Blumenau fizeram esse acordo, os candidatos, cada um ficou com cinco minutos. Cada um ficou com cinco minutos. Aí, por exemplo, o deputado Jean Kuma, que perdeu a eleição, a análise que os especialistas fizeram e o próprio Jean, que não deveria ter aberto mão dos cinco minutos. Quer ser muito querido, não deu certo. Então, eu acho que é preciso reformular, é preciso melhorar a eleição, a possibilidade, a forma de se comunicar com o eleitor. Claro que nós também vamos ter que, como diz, vamos ter que nos reinventar, ou seja, vamos ter que nos comunicar de forma diferente, vamos ter que ser mais presentes. Isso faço uma avaliação do meu mandato, de ser mais presente, de tentar fazer mais reuniões ou tentar um contato mais pessoal, porque só via imprensa ou só via rede social isso não é suficiente, isso as pessoas não... é muito superficial. E como a informação, como ela vem todos os dias, a cada minuto uma nova informação, a cada segundo uma nova publicação, a cada minuto uma nova situação, o cidadão fica cheio de informação e se confunde. E o contato pessoal, a reunião, a visita, ela marca, ela fica e o cidadão considera aquilo e acaba gravando de uma forma mais específica. Então, acho que cada um de nós tem que rever a forma de agir e a forma de conduzir os seus mandatos. A tua votação diminuiu um pouquinho, não é? É, eu tive... 2,852, não é? Duzentos e poucos votos a menos, é. Para 2,555. É, é isso aí. Um terço da Câmara renovada, não é? No que diz a vereadores eleitos, porque alguns estavam no cargo, mas eram suplentes ainda, não é? Mas vereadores eleitos, um terço de renovação, não é? É, sete novos vereadores, mas também em função da desistência de alguns, não é? Veja um exemplo, nós não tivemos o vereador Valduga, que foi eleito em 2012, que agora disputou a eleição, o vereador Paulinho não concorreu, o vereador Américo não concorreu. Então, o próprio vereador Sérgio, que substituiu o vereador Valduga, também não concorreu. Quer dizer, então nós tivemos muitos vereadores de mandato que nem disputaram a eleição, então naturalmente três vagas nós já tínhamos. E quatro vagas, sim, aí foram novos vereadores. Mas um terço a cada quatro anos, eu acho que isso é mais ou menos uma média, mas creio que cada eleição conta uma história, a eleição de vereador é muito vinculada à eleição do prefeito. O prefeito fez mais de 60% dos votos, não é? Então, sempre que o prefeito, ou que a coligação puxa os votos, isso acaba refletindo na eleição do vereador. Em todas as eleições, e a coligação nossa, ou a coligação da qual a gente participa, ela, inclusive, faz mais votos que a eleição, que a própria coligação do prefeito. Isso historicamente. Então, é porque também o cidadão avalia muito bem. Veja que a oposição, por mais fiscalizadora, por mais que foi uma oposição bastante ferrenha nos últimos quatro anos, mas agora a oposição diminuiu bastante. O próprio PT, por exemplo, tinha quatro vereadores, diminuiu pela metade. É, tem dois. Só dois. O PCdoB, que tinha dois, não tem nenhum. E o PMDB acabou mantendo as suas duas vagas, né? Pois é, tem um PDT com um, né? Os dois vereadores migraram, mas estão mantendo. E o PMDB, não pode ser... Não são as coisas que... Então, que dessas cinco minutos para cá não. Pois é, mas aí você vejou em... Blumenau, Blumenau fizeram esse acordo, os candidatos, cada um ficou com cinco minutos. Cada um ficou com cinco minutos. Aí, por exemplo, o deputado Jean Kuma, que perdeu a eleição, a análise que os especialistas fizeram, e o próprio Giandre, que não deveria ter aberto mão dos cinco minutos. Que ser muito querido não deu certo. Então, eu acho que é preciso reformular, é preciso melhorar a eleição, a possibilidade, a forma de se comunicar com o eleitor. Claro que nós também vamos ter que, como diz, vamos ter que nos reinventar, ou seja, vamos ter que nos comunicar de forma diferente, vamos ter que ser mais presentes, e isso faço uma avaliação do meu mandato, de ser mais presente, de tentar fazer mais reuniões, ou tentar um contato mais pessoal, porque só via imprensa, ou só via rede social, isso não é suficiente, isso as pessoas não... É muito superficial, e como a informação, como ela vem todos os dias, a cada minuto, uma nova informação, a cada segundo, uma nova publicação, a cada minuto, uma nova situação, o cidadão fica cheio de informação e se confunde. E o contato pessoal, a reunião, a visita, ela marca, ela fica, e o cidadão considera aquilo, e acaba gravando de uma forma mais específica. Então, acho que cada um de nós tem que rever a forma de agir e a forma de conduzir os seus mandatos. A tua votação diminuiu um pouquinho, não é? É, eu tive... 2,852, 200 e... 200 e poucos votos a menos, é. Para 2,555. Um terço da Câmara renovada, no que diz a vereadores eleitos, porque alguns estavam no cargo, mas eram suplentes ainda, mas vereadores eleitos, um terço de renovação. É, 7 novos vereadores, mas também em função da desistência de alguns, veja um exemplo, nós não tivemos o vereador Valduga, que foi eleito em 2012, que agora disputou a eleição, o vereador Paulinho não concorreu, o vereador Américo não concorreu. Então, o próprio vereador Sérgio, que substituiu o vereador Valduga, também não concorreu, quer dizer, então nós tivemos muitos vereadores de mandato que nem disputaram a eleição. Então, naturalmente, três vagas nós já tínhamos. E quatro vagas, sim, aí foram novos vereadores. Mas um terço a cada quatro anos, eu acho que isso é mais ou menos uma média, mas creio que cada eleição concorreu, conta uma história, a eleição de vereador, ela é muito vinculada à eleição do prefeito. O prefeito fez mais de 60% dos votos, mais de 61%. Então, sempre que o prefeito, ou que a coligação puxa os votos, isso acaba refletindo na eleição do vereador. Em todas as eleições, e a coligação nossa, ou a coligação da qual a gente participa, ela, inclusive, faz mais votos que é a eleição do prefeito, que é a própria coligação do prefeito. Isso historicamente. Então, é porque também o cidadão avalia muito bem. Veja que a oposição, por mais fiscalizadora, por mais que foi uma oposição bastante ferrenha nos últimos quatro anos, mas agora a oposição diminuiu bastante. O próprio PT, por exemplo, tinha quatro vereadores, diminuiu pela metade. É, tem dois. Só dois. O PCdoB, que tinha dois, não tem nenhum. E o PMDB acabou mantendo as suas duas vagas. Os dois e aí tem o PDT com um. Os dois vereadores que migraram, mas estão mantendo. E o PMDB, não pode ser, não se caracteriza especificamente por oposição ferrenha. Enfim, é um partido que dá para conversar, dá para ter um diálogo, quem sabe compor. Bastinha, a bancada de situação, eu falo aqui, bancada eleita, no começo do mandato, 14 a 7, na eleição passada. Na eleição passada, sim. Então, dois terços de situação e um de oposição. E agora, a diferença é ainda maior. São 16 a 5, nessas 21 cadeiras. Por isso que eu digo que a população tem que, a gente tem que levar em conta o que o cidadão falou pelas urnas. Então, se a população diz que a grande maioria é de vereadores do lado do prefeito, é porque acredita e quer que nós desenvolvemos um trabalho conjunto, para e passo, com a prefeitura, acompanhando, sendo parceiro, aprovando aquilo que é interessante, não basta, a gente cobra isso e eu sempre cobrei muito, principalmente esse ano, quando estou na condição de líder do governo, cobrado da oposição de que os projetos importantes é necessário que a oposição também vote favorável, não simplesmente votar contra por ser contra ou votar contra por questão ideológica. votar por convicção, sim, quando desejar votar contra, mas procurar aprovar os projetos, procurar entender, a gente procura, tenho procurado sempre dialogar com todos, com todos os vereadores, procurando prestar as informações, isso com a nossa base e também com a bancada de oposição, para que a gente possa aprovar com unanimidade os projetos importantes e é isso que nós vamos trabalhar agora na questão do orçamento, nesses projetos importantes que vão vir, porque a gente tenta aprová-los com unanimidade, porque isso só vai referenciar e referendar o que a população quer, que é esse projeto nosso, que é essa eleição do prefeito Bulegonde, que seja uma coisa, que seja uma forma consensual, uma forma de somar forças para que Chapecó esteja em primeiro lugar. Vamos fazer um intervalo, oito e meio, o sinal marca, a gente fala sobre a eleição da Câmara para a presidência da Casa, visando aí a próxima legislatura, depois do intervalo com o vereador Valmoro Scolari do PSD, que está conosco nesta quinta-feira aqui na Rádio Chapecó e nós já voltamos depois do intervalo comercial. Chapecó Notícias e nós já voltamos oito horas e trinta e um de volta, Chapecó Notícias nesta manhã de quinta-feira, hoje é três, domingo de novembro, estamos aqui conversando com o vereador reeleito Valmoro Scolari, que é do PSD e está conosco aqui no programa. Estou vendo aqui no Facebook da Associação Chapecó de Futebol o Ananias está de aniversário hoje, né? Então, parabéns a ele, ele ontem marcou o gol da Chapecó do empate, né? Lá na Argentina. Primeiro gol, primeiro gol fora de casa. É, nessa Copa Sul-Americana. É, podia ter feito outro lá, né, senhor Ananias, mas aí, dois também é brabo, né? Tá bom, tá bom. Cobrar muito dele. Para alguns, o Ananiesta, né? O Ananias, que hoje é o aniversário. Parabéns, Chapecó, chega a cinco da tarde aqui em Chapecó, certo? Presidência da Câmara Municipal, como vocês, vereadores eleitos, vereadores reeleitos, estão tratando essa questão, visando aí a presidência da Casa para 2017. Olha, Fábio, acho que essa é uma conversa madura, né? Nós todos estamos conversando, conversamos entre nós todos, como eu tenho dito, legítimo para os 21 que se elegeram, que todos possam pleitear a presidência da Câmara, né? É uma questão de, é uma questão de convencimento também, de convencer uns aos outros, né? De conversar. Nós temos, no decorrer desse mês de novembro e no mês de dezembro, algumas conversas agendadas. Tenho feito algumas conversas individuais e buscando o apoio dos meus colegas de partido, né? Do PSD para buscar esta indicação pelo PSD para poder pleitear a presidência da Câmara, né? Sempre tive a oportunidade de ser vice-presidente já, tive a oportunidade de ser o segundo secretário, agora tenho essa grata missão de ser o líder do governo, do prefeito Buligon e pretendo, gostaria, quero, né? Mas vou batalhar por isso, né? Para me candidatar para ser o presidente da Câmara para o ano que vem, né? Mas como eu disse, é uma conversa entre todos, nós já estamos, estou fazendo a minha parte, conversando com os meus colegas de partido, conversei com alguns, com alguns ainda não, né? Tenho conversado com os colegas de bancada, com alguns desses, com alguns vereadores desses que se reelegeram, né? Alguns dos novos, no momento certo, vamos conversar. Temos que aguardar algumas decisões que partem do executivo, né? Por parte do prefeito Buligon, até porque nós sabemos do compromisso do prefeito em convidar alguns vereadores para assumir secretarias, são secretarias importantes, é um passo do governo, há uma vontade do prefeito em ter alguns vereadores no comando de secretarias. Então, baseado nisso também, aqueles que vão ser convidados ou aqueles que receberão convites, né? Terão compromisso na secretaria, não poderão estar na Câmara no ano que vem. Então, isso toda é uma costura que depende agora, nos próximos dias, do prefeito manifestar a sua vontade, e aí sim, a partir do que o prefeito definir, nós vamos buscar na nossa base, né? de apoio nos nossos 16 vereadores, buscar o apoio, o consenso, construir uma forma de que todos nós possamos estar contemplados, né? Todos os partidos, cada um dentro das suas vontades, das suas tratativas, dos seus anseios. Agora, a prioridade seria para quem já tem mandato, para quem está reeleito? Olha, eu acho que não é uma questão de prioridade, né, Fábio? Mas eu acho que é uma questão, é uma questão de condução da casa, eu acho que quem chega pela primeira vez, e tive este exemplo, né? Quem chega pela primeira vez, eu já fui vereador de primeira vez, né? A gente precisa se inteirar do assunto, a gente precisa conhecer como a casa funciona, de fora é uma visão, estando lá dentro é outra, né? O presidente tem uma uma responsabilidade muito grande, hoje, Tribunal de Contas do Estado, os órgãos fiscalizadores, todos, né? O próprio Tribunal de Contas de Santa Catarina atribui muitas muitas penalidades, ou atribui muitas orientações exclusivamente ao presidente, né? Ele é responsável por todo o orçamento, por todas as questões administrativas da casa, não só pela condução da sessão, a sessão é uma delas, a reunião, conduzir a reunião é uma das atribuições, né? Eu, como sempre digo, me dedico na vida pública, desprendo o meu tempo todo para a função pública, e por isso me coloco à disposição, e tenho buscado colocar este argumento para os meus colegas vereadores também, da minha disponibilidade de tempo de me dedicar à Câmara, porque me dedico como vereador, como secretário, sempre dediquei exclusividade na atividade, e não é diferente agora, né? Então, tenho tempo, posso me dedicar integralmente à função de presidente, até porque o ano que vem é o ano em que nós vamos ter muitas atividades, é um ano importante para Chapecó, é o ano do centenário, é o ano que nós vamos ter atividade todos os dias, todos os horários, independente de ser manhã, tarde, noite, enfim, então, é essa disponibilidade, a família, graças a Deus, compreende, entende e apoia, então, nós temos que construir isso, mas eu acho que vamos conseguir construir um consenso, todos os vereadores estão bem conscientes, maduros, e sabem da importância de como se dirige a casa e da competência de cada um de nós, então, eu acho que vamos construir, vamos conseguir construir sim, durante o mês de novembro e dezembro, construir o consenso para poder termos um mandato conciliatório, eu acho que é importante que nós consigamos construir o consenso dos 21 votos, dos 21 vereadores na chapa vencedora para poder consolidar os primeiros dois anos aí em forma de consenso. Aí abrindo espaço para a oposição, mas a oposição sempre teve espaço nas mesas de voto. A oposição tem um espaço independente da... No consenso, é consenso, automático, então se abre um espaço de consenso. Em havendo disputa, em havendo disputa de chapas, as chapas, proporcionalmente, têm o seu espaço garantido pelo regimento interno, então, é isso que nós vamos buscar, claro, com o apoio de todos, conversando com todos, não há outra forma se não for através do diálogo, mas, como eu disse, passa também pela questão administrativa, passa pela questão de governo, até porque nós temos que dar essa liberdade ao prefeito e todos os vereadores, pelo que tenho conversado, todos estão dispostos a contribuir, seja como secretários, seja como vereadores, permanecendo nos mandatos ou contribuindo no executivo, cada um quer dar a sua contribuição. É isso que tenho ouvido de todos e é assim que nós vamos construir, quem sabe, para o ano que vem. Bom, por aí, então, essa tua intenção de, evidentemente, ser presidente da casa, mas, evidentemente, que é preciso todo um contato, toda uma conversa, mas você permanece como vereador. Essa é a pré-disposição, né, Fábio? Como eu disse, vou priorizar a busca do consenso, vou priorizar a conquista desse consenso para ser o presidente, para presidir a casa, vou buscar isso. Então, essa é a primeira prioridade, é permanecer no mandato para poder construir o consenso, né? E aí, como eu disse, haverão convites para todos, né? Talvez até para mim haja um convite, então, mas aí é uma questão de análise de cada um, né? Mas a minha prioridade, então, é essa aí, essa é a minha manifestação, é isso que eu tenho compartilhado com os meus colegas vereadores, é isso que a gente tem conversado e cada um, claro, tem aberto a sua prioridade, mas, como eu disse, na busca do consenso. Como estão as conversas para a formação de secretariado? De que forma aí os partidos estão conversando? Vocês, vereadores, de que forma também participam dessa formação? Olha, Fábio, a questão da formação de governo, eu acho que o prefeito Boligon já tem uma, já tem traçado uma ideia e deve agora, no seu retorno de Montevidéu, foi em busca do recurso do Fossem, eu acho que no retorno agora o prefeito deve conversar conosco, até porque vai nos apresentar a nova composição administrativa, ou seja, vai nos apresentar a reforma administrativa para que a gente possa ainda opinar, possa, quem sabe, contribuir e também, lógico, vai enviar para a Câmara a reforma e assim, eu acho que a partir da reforma administrativa é que nós vamos poder visualizar o que permanece, quais as secretarias, de que forma o prefeito pensa em construir o novo governo, então isso vai depender da, eu acho que vai depender primeiro de visualizar o governo, visualizar o novo governo, como o prefeito pretende fazer, agora nós temos um vice-prefeito também, que vem da iniciativa privada, o Hélio Sela, que estava fora da política, então também com certeza o seu Hélio vai trazer contribuições, vai opinar na questão da reforma, e como eu disse, a reforma vai ser analisada por esta Câmara, por esses vereadores que estão agora, não pelos novos ainda, então, todo esse contexto que vai acontecer nos próximos meses, aí depois da reforma, depois de visualizado o governo, aí sim, eu acho que o prefeito vai reunir os partidos para daí sim consolidar os espaços, a proporcionalidade, enfim, o que cada um vai, qual a contribuição que cada um vai dar para o governo. Bom, isso deve estar desenhado aí mesmo, porque o prefeito sai de férias no dia 10, né? É, é uma previsão de sair dia 10, então, vamos dizer que nós temos aí do dia 10 de novembro a 10 de dezembro. Um mês aí, para o que diz. Vamos dizer que tudo vai se definir nesses 30 dias aí entre novembro e dezembro, para que depois, lógico, o prefeito possa sair com mais tranquilidade, já sabendo quem pretende ser, quem ele pretende que seja seu secretário, como ele vai querer compor, para quando voltar aí, a partir do dia 2, compor o novo governo, já começar com força total. É, dia 9 tem uma atividade que é uma sexta-feira, dia 10 já estaria, né? Portanto, em férias, o prefeito Luciano Buligon. Bom, falando aqui sobre ações do teu mandato, e a gente comentava aqui no intervalo, tem uma reunião de trabalho para discutir os foot trucks aqui em Chapecó, no dia 17, né? Será na Câmara de Vereadores, você já vem tratando dessa questão há algum tempo e comentou já em outras oportunidades a respeito, né? É, sim, Fábio, nós temos essa reunião até, inclusive, aproveitando o espaço, né? Para divulgar a reunião, nós temos essa reunião de trabalho, então, dia 17 de novembro, às nove horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores, a reunião que vai tratar, nós vamos tratar do início da discussão da nova legislação ou da legislação municipal, da lei municipal que regulamenta o serviço de foot truck em Chapecó. Nós temos uma lei nacional e também se justifica, nós temos esperado um pouco para fazer a reunião até em função da homologação, da sanção, desculpe, da sanção da nova, da lei nacional, nós fizemos o requerimento e aprovamos a reunião de trabalho ainda em agosto e conseguimos, daí passamos o período eleitoral, enfim, e junto com tudo isso tramitou e houve a sanção da lei nacional, né? Então, baseado nisso, a Procuradoria do Município, nós também, o nosso gabinete, nós, a Câmara, estamos trabalhando nisso também, estamos trabalhando num pré-projeto de lei que regulamenta essa atividade em Chapecó. Nós precisamos ter essa lei, nós precisamos ter essa regulamentação, porque... Tem muita gente que atua nessa área. Isso, é um mercado em crescimento. Inclusive, Chapecó sediou um festival, né? De food truck. Chapecó sediou um festival, a Câmara Júnior tem já no seu calendário um rango beer, né? Que é um evento já tradicional e que faz parte do calendário. Nós vamos ter a EFAP o ano que vem. Isso é uma situação nova, né? Os food trucks vão estar presentes na EFAP, seja num espaço no parque food truck ou seja num espaço específico ou seja espalhados por dentro do parque, nos arredores, nos dias de show, depois pós-show, enfim, é uma atividade nova. Nós temos que ter cuidado, Nós estamos bastante atentos com relação a isso em dois pontos. primeiro, em proporcionar que as pessoas, que os novos comerciantes, que aqueles que querem investir no food truck possam estar seguros, saber das suas responsabilidades, saber dos seus direitos, né? Mas também saber dos seus deveres, que hoje, hoje nós não temos uma legislação específica, né? Então, o cidadão vem de fora ou mesmo daqui coloca o food truck em qualquer lugar, usa a qualquer hora, não tem a questão da acessibilidade, não tem nenhum compromisso, a questão de banheiros, enfim, o food truck hoje, o cidadão está, ou quem usa o food truck hoje, ou quem tem, usa como legislação a questão do ambulante, do vendedor ambulante. Então, é uma legislação anterior, antiga, e que também precisa ser adequada. Então, é baseado nisso que nós vamos chamar essa discussão para a Câmara, né? A Procuradoria do Município também tem trabalhado nesse assunto, né? Levantando possibilidades de um pré-projeto. Nós temos a questão dos bares, restaurantes similares, mas, que respeitam a questão da acessibilidade, tem toda uma regra, né? Para a abertura do seu negócio. Então, esse comércio fixo, esse comércio que está estabelecido, paga o imposto em dia, quem manipula alimentos tem que ter cuidado com a questão sanitária, recebe constantemente fiscalização, não só sanitária, mas de Ministério do Trabalho, enfim, todos os órgãos estão em cima de quem trabalha certinho e de quem trabalha de forma fixa. O Food Truck, por enquanto, não tem nenhum tipo de fiscalização, não tem nenhum tipo de cobrança, não tem nenhum tipo de regulamentação. Então, não é para cobrar, não é para onerar, absolutamente. É para que a gente possa regulamentar, para que quem tem o seu estabelecimento fixo também não tenha prejuízo, para quem tem o Food Truck possa trabalhar de forma tranquila, possa trabalhar, saber que em Chapecó tem regra, para quem vem de fora com o seu Food Truck só para um final de semana, saiba que vai ter que ter regra, vai ter que ter, vai ter que contribuir no imposto, até porque, Fábio, é uma discussão que as pessoas nos abordam todos os dias e dizem o seguinte, olha, o cidadão veio com o Food Truck de Curitiba, estacionou ali, pá, fez uma semana, dois dias ou três dias, usou o lixo, porque depositou lixo no container, utilizou a coleta reciclável, tudo terminou o final de semana, terminou o evento, terminou a passagem dele por aqui e foi embora. Como que é hoje? Porque a gente percebe que eles utilizam a energia elétrica, esses veículos aí, eles pagam o que hoje para a prefeitura? De que forma? Pois é, hoje é só a questão da liberação do alvarado ambulante, por isso, é uma legislação que está antiga, velha, não está atual, e a questão do padrão de energia é o padrão provisório, isso tem uma regra pela Celesc do padrão provisório, terminou, desliga e a Celesc também retira o relógio, então, essa é uma questão que, mas isso é uma questão também que nós vamos levantar, por exemplo, tem alguns amigos que desejam montar um Food Truck de cerveja artesanal e desejam colocar esse Food Truck seja na praça, seja lá ao redor do estádio, enfim, mas daí nós vamos conflitar com uma lei municipal que proíbe a venda de bebida e o consumo na rua, então, vamos ter que adequar essa lei também ou, enfim, desconstruir ou construir, a forma é conversando, por isso que convidei, estou convidando as entidades, fiz alguns convites já, mandamos alguns convites e quero convidar aqui também aquelas pessoas que se interessarem que são envolvidas diretamente com o assunto, seja proprietários de Food Truck ou proprietários de estabelecimentos comerciais do ramo de alimentação, sejam bares, restaurantes, similares, para que nós possamos no dia 17 nos reunir, fazer uma primeira conversa, estabelecer alguns objetivos, estabelecer algumas metas para daí discutirmos esse assunto e fazermos essa lei municipal, quem sabe ainda esse ano, já com novas regras, uma forma que beneficie todo mundo, ou seja, quem vem de fora, para quem tem o seu Food Truck local, e cito um grande exemplo, uma pessoa que sempre me pede, e que diz, olha, o amor, tem que fazer uma lei, tem que regulamentar até para mim poder ficar tranquilo, o Janga, o Janga hoje, o Janga começou com o estabelecimento fixo, na avenida e também no estágio. Isso, ele começou como estabelecimento fixo e hoje tem o Food Truck, então, o Janga é um que sempre diz, o amor, precisa regrar, precisa dar segurança para a gente poder trabalhar tranquilo, então, é isso que a gente vai buscar, segurança para todo mundo poder trabalhar tranquilo, tanto quem tem o Food Truck, quanto quem tem o comércio aberto, estabelecido de forma fixa. Mas o Janga é o cachorro quente campeão, né? É bom. Esse é fera. 8h50, 13 graus e meio. Só para a gente concluir, Valmur Scolari, vereador pelo PSD, vereador reeleito, e os partidos nessa ciranda política aí, depois da eleição municipal. PSDB sobe, PT desce, no Estado, PMDB se destaca, até que ponto Meriz e Colombo foram derrotados nessa eleição, perdem espaço, qual é a tua análise dentro de Santa Catarina? Olha, eu acho que o PSD sai extremamente vitorioso da eleição. Nós tínhamos 51 prefeituras, ou 51 prefeitos. O partido salta para 61 prefeitos. O PMDB, pelo que me consta, tinha 100 prefeitos. Tem 101 prefeitos. Então, eu acho que o crescimento do PSD em relação ao PMDB foi maior. Isso a nível de Estado. O PSDB, eu acho que é o rescaldo ainda da eleição de 2014, da votação excepcional que o PSDB, que o candidato Aécio Neves, obteve em Santa Catarina. Um dos mais votados da história de Santa Catarina foi o Aécio Neves, na eleição de 2014. Historicamente, o eleitor de Santa Catarina é mais conservador na eleição presidencial, mais de centro-direita, conservador no que eu digo de manter o voto. Historicamente, porque votou no Alckmin, votou no Serra, vota no Aécio, conservador em manter, é a isso que eu quero me referir, não me entendo mal, conservador em manter a sua coerência. Votou no Serra, votou no Alckmin, vota no Aécio, enfim, não se identifica com o PT, não se identifica com o centro-esquerda, enfim. E aí, eu avalio o PSD muito bem, acho que a composição do ano que vem... Mas aí também com relação ao segundo turno? É, o segundo turno, aí sim. Aí, há que se concordar. Havia uma expectativa muito grande da eleição em Joinville, da possibilidade do PSD vencer as eleições, mas aí, você veja bem que o prefeito Udo, eu acho que é uma questão de identificação do eleitorado de Joinville. Essa é a análise de alguns amigos meus que moram lá e do que a gente acompanha. A questão da identificação do Udo, pouca gente sabe, mas o prefeito Udo, por exemplo, nesses quatro anos, abriu mão do seu salário como prefeito, doava o salário para entidades. é um cidadão que é um empresário de muito sucesso, a empresa dele é muito bem sucedida. Então, do mesmo jeito que muita gente acha que o prefeito Udo lá se dedica muito, é um prefeito presente, é um cara trabalhador, uma grande parcela, ou metade da população de Joinville acha que o Udo não se identifica como prefeito, não trabalha especificamente como prefeito, não dedica todo o seu tempo como prefeito, concilia, ou tenta conciliar as suas coisas. Isso é o que a gente ouve dos amigos que moram lá. Então, havia um sentimento de mudar. Talvez, o candidato Darcy, o Darcy não conseguiu levantar esse sentimento todo e uma parcela da sociedade preferiu manter o prefeito Udo lá. A questão Florianópolis eu acho que foi uma surpresa para todos. E aí sim foi apertado. As pesquisas indicavam uma diferença grande, enfim, porém, eu acho que a campanha do segundo turno, como nós acabamos de dizer, os dez minutos equilibrando a disputa, porque do lado da Angela Min eram só dois partidos, PSD e PP, e do lado do Jean 16 partidos. Então, no primeiro turno percebeu-se a força da coligação, ter mais candidatos a vereador, a militância mais presente. E aí, no segundo turno, quando as forças se equilibraram, o tempo de televisão, a militância acaba esfriando um pouco, enfim, aí é mais rádio, televisão, aí a candidatura da Angela deu um salto e quase venceu as eleições. Então, acho que é positivo. E são eleições muito parelhas. E Blumenau, eu acho que aí sim, o prefeito Napoleão, já numa reeleição, acho que enfrentou muitas dificuldades no mandato, mas a questão da jovialidade, eu acho que por ser um candidato muito jovem, ele tem só 36 anos, uma aposta do cidadão de Blumenau, de, vamos dar mais uma chance para o Napoleão, vamos deixar que ele trabalhe mais um pouco, mais quatro anos, ou ele tem mais chance, ou quem sabe já projetando o Napoleão como sendo um representante daquela região, porque todas as regiões começam a visualizar 2018. E nós, em Chapecó, temos isso, você veja bem, tem a campanha agora do Centro Empresarial que chegou a vez do Oeste tendo um governador, eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira, independente de quem seja, mas precisamos levantar essa bandeira. O Vale do Itajaí, o Vale já começa a visualizar isso e pode ser que o Napoleão Bernard seja uma opção. Lá, Joinville, ele também visualiza isso daqui a pouco com a reeleição do Udo, do prefeito, olha, nós precisamos ter alguém daqui de novo, o último governador foi o Luiz Henrique, então começa a levantar. No sul do estado não é diferente, o vice-governador também sai muito vitorioso das eleições, o Pinho Moreira, então cada região, se você ver simbolicamente, cada região levanta a sua bandeira, levanta a sua vontade e eu acho que isso é legítimo e nós precisamos agora nos preocupar com a nossa região, nos preocuparmos em termos um candidato a governador, termos, quem sabe, um candidato a vice-governador ou senador, reforçar o voto nos nossos deputados federais, na representação federal e nós somos deputados comprometidos com a cidade, gente, nós precisamos ter de olho no voto, olha, um exemplo, o deputado João Rodrigues, 8 milhões de reais das suas emendas parlamentares, todo o dinheiro destinado para Chapecó, diferentemente de outros deputados que fazem muitos votos aqui e que na hora de destinar suas emendas parlamentares, muito pouco vem para cá. Então é preciso comprometimento, é preciso cobrança e é preciso que a gente reforce o nosso quintal. Levantar, sermos um pouquinho mais patriotas, um pouco mais corporativos em defender o nosso grande oeste, defender a nossa cidade Chapecó, sermos a voz forte, a voz firme que brota aqui do oeste e quem sabe nós tenhamos um governador, porque se não for dessa vez, vamos demorar aí um ciclo muito grande quem sabe de 40 anos para a gente poder tentar ter um governador de novo. Muito bem. Eleição é assim, termina uma, a gente já pensa na hora. É isso. Bom, obrigado pela presença, conversaremos em outras oportunidades. Obrigado, Fábio, obrigado a toda a direção da rádio Chapecó, uma alegria, como eu disse, muito grande poder sempre vir conversar, prestar contas, conversar com o ouvinte e a gente poder interagir e estar sempre em contato com o eleitor chapecoense. Então agradecer essa oportunidade, dizer que estamos à disposição dos nossos cidadãos chapecoenses lá na Câmara de Vereadores. Estamos sempre à disposição, temos sessão semana que vem, alguns dias da semana que vem, da semana que vem toda, cinco dias, cinco sessões da semana que vem e depois também, quem sabe, já com orçamento, enfim, para poder discutir essas melhorias para o ano de 2017. Um grande abraço a todos e esperamos estar aqui ainda antes do final do ano para poder desejar um feliz ano novo para os chapecoenses. Obrigado, um grande abraço e vamos para cima do Figueira Domingo. É isso aí. Um abraço, obrigado, Valmoro Escolari, vereador reeleito pelo PSD aqui no Chapeco Notícias. Intervalo e aí só o bloco final para a gente fazer o fecha do programa de hoje nesta manhã de quinta-feira. Chapecó Notícias Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, a informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br